Aqueles que são seguidores de Deus Perderão um dia a sua fé Depois de tudo aquilo que aconteceu Nem mesmo mais seu seguidor ficarei com E te falar de terceira era meu nome no passado E te guerras por ele como homem certificado Reparei corpos rubis, demonstrei fé com meus aros Mas só fui desiludido depois de ser derrotado Eu fui fiel, minha vida toda Então no final eu implorei Respeito pra quem me salvara Só não sei o quanto eu rezei A morte não era o fim Mas meu devoção acabou Deixei minha crença de lado Quando Deus me abandonou Dos mortos eu retornei Eu abandonei o nome Vlad Foi assim que eu me tornei A lugar Que a caça dói de barco vê Dracula Corpeiro que matar no peito Nem não se cabeça, lugar que é terra Não quis pra matar, mas o Deus prefere Mas o que será tudo o que eu tinha Eu sei o chão já O amor que é azul é o ser de agrão O que se afundiu O que será minha fé? Hoje o vampiro vai Irá chanta pros meus cães infernais Se a ordem for decretada Se a ordem for decretada Não vai fugir Por isso eu não morro mesmo sem a cabeça Então me desprebre mais uma vez tente Eu sempre volto no fim Uma vida que não pode me matar A única decisão é fugir O que valentário é vampiro artificial Se quer me desafiar para um combate Vai enfrentar o próprio mal A noite é só uma criança Então brinque mais comigo Eu sinto o cheiro do seu medo Os meus cães estão famílios Padre, pare Moça o que eu te direi Não escolhi esse caminho Não veria o que me tornei Um monstro fraco como eu Tão podre quanto um demônio Deseja ser derrotado Pelas mãos de um ser humano Qual é o motivo Dessa traição? Restrição, cinco ou não Me mata ou não O exército daqueles que eu já matei Eu te macho e fazei da terra O inferno Cinco, quatro, três, dois e um Restrição Palucado É caçador de mar O inferno É maculado Pra ver o que matar Então se caberçamos Pague até Portanto pra mudar Mas não sabemos o que eu digo Eu sei o chão O amor que é azul Não seja grau Por que se explodir O caçador imortal O sincero é o meu bem Hoje o vampiro vai Virar janta pros meus gringos infernais Se alguém for A morte encretará Não vai fugir De alucar de oracular A morte encretará A morte encretará Obrigado.